Está fresquinho? Let's go! Agora é em direção ao Toro do Porto de Mão. Esperamos que não é assim. Não está frio nem está orvalho Está muito frio De rachar A minha ele vai dar Minha ele vai dar A minha ele vai dar A minha ele vai dar Porra é? Para o Miguel Guerra. Aqui está o nosso V8 Power. Bem, hoje é dia de vir aqui ao Toda Miguel Garve. A chover. A chover lá. Quanto? É a chuva. Valeu, tudo bem? Valeu! Valeu! Bem, malta, vou dar aqui um tour. Isto aqui é o camião. Aqui se podem, tem aqui umas caminhas. Uns beliches. E depois... Já vos mostro o resto. Tinho do André. Aqui tipo... Para guardar os fatos. Material. Aqui também. Uma casa de banho. Um chuveiro. Escritório. Trabalhar no motorhome. Cozinha e tal. Isto é a magia das pistas. Vamos aqui para fora. Opa! Aqui o meu Citroën. Isto é o camião. Da equipa. De um engenheirinho escondido. Depois aqui na parte de trás. Deve um carro aqui. Deve um carro aqui. E lá em cima pode levar mais dois. Este é o tour da equipa. Aqui as balanças. Para fazer as medições aos carros. Peixões para aqui a fora. Estão ali a testar os rádios. O André? É preciso sempre um pouco de cuidado. Olhar para o lado e para o outro. Para ver se não vem carros. Se não vem ninguém a correr. vem Está na hora. Vamos dar mudar de roupa. E dá gacha. Vou usar aqui o fato do André. Feitinho. Um bocado grande. Mas dá para andar. Vamos isso. Até já. Um bocado grande. 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 O que é isso? 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 O que é isso?